O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito desta semana. Meu nome é Luiz Paulo Germano, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Constitucional e ao longo dessa semana tratamos de assuntos relacionados a processos administrativos, contenciosos administrativos, o direito administrativo sancionador. Tivemos, num primeiro momento, algumas ideias básicas acerca do devido processo legal. Enfim, um princípio tão importante num Estado democrático de direito que faz com que todos os demais princípios a ele se associem, em busca justamente da valorização, não só daquilo que é investigado, daquilo que eventualmente acaba se transformando em ações civis, mas também, especialmente, naquilo que se possibilita para que os acusados, os investigados, possam ser e exercitar o seu direito de ampla defesa e de contraditório. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os tribunais de contas. Os tribunais de contas que têm uma origem um tanto interessante aqui no Brasil, porque foram idealizados, talvez, pelo maior de nossos juristas. Rui Barbosa idealizou o Tribunal de Contas e disponibilizou a formação de sua estrutura para que nós conseguíssemos ter, ainda no âmbito administrativo, um controle efetivo, um controle que pudesse ser, de maneira muito contundente, um controle que pudesse dar qualidade às ações do serviço público. Na aula de hoje, os tribunais de contas no Brasil. Tribunais de contas que existem no âmbito da União. O Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados, os estados-membros da federação e os tribunais de contas de municípios, que se propunham, justamente, aferir as questões relativas ao funcionamento da máquina administrativa municipal, e o Tribunal de Contas do município, aquele tribunal que é feito, que é elaborado, que é concebido apenas e tão somente para auditar as contas, para aferir a regularidade, a legalidade, a admissão de pessoal, no âmbito de uma unidade, que é justamente um determinado município. Não preciso dizer para vocês que o Tribunal de Contas da União, ele ganha relevo, ganha extrema importância, porque todos os gastos que envolvam recursos públicos federais, que são muitos, em se tratando de um país que tem 26 estados federativos, mais o Distrito Federal, e tantos municípios que se espalham na nossa geografia, no nosso imenso país, trazem ao Tribunal de Contas da União uma grande, uma imensa atribuição que exige de seus técnicos, de seus auditores, dos seus ministros, que são as autoridades máximas, um máximo de esforço, a máxima cautela, para que se possa ter uma regularidade no controle público. Tribunal de Contas dos Estados podem ter mais ou menos responsabilidades. Aliás, responsabilidades sempre possuem. Eles podem ter mais densidade de trabalho ou menos densidade de trabalho. Porque nos estados onde eu encontrar tribunais municipais, aqueles tribunais que se prestam a controlar determinados municípios, com absoluta certeza, desincha, desafoga os propósitos e as atribuições dos tribunais de contas do Estado. Então, nós estamos diante de instrumentos, de órgãos públicos de suma relevância e que são verdadeiros estándares no ambiente administrativo, orientando, fiscalizando, punindo, enfim, exercendo uma atividade administrativa que pode redundar, inclusive, em promoção de ações no campo judicial. E quando eu falo em ações no campo judicial, eu estou falando tanto em ações civis, quanto em ações criminais. Para aqueles que pensam que o que é julgado no âmbito do Tribunal de Contas fica no âmbito do Tribunal de Contas e a repercussão se dá exclusivamente no âmbito administrativo, estou aqui a esclarecê-los. Decisões havidas no Tribunal de Contas podem ter diferentes repercussões. Claro que pode haver repercussões no âmbito da administração pública. Aquele administrador que tem as suas contas julgadas irregulares, dificilmente conseguirão dar uma boa continuidade aos serviços e às atividades que desempenham a testa do Estado, de uma determinada repartição pública, de uma pessoa jurídica de direito público, de uma pessoa jurídica de direito privado. Sim, pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública, como é o caso de sociedades de economia mista e empresas públicas, também são fiscalizadas e auditadas pelo Tribunal de Contas. Motivo pelo qual os seus gestores e os seus administradores também estão suscetíveis a esse controle exercido pelo órgão externo. As atribuições do Tribunal de Contas, que se estende não apenas ao Tribunal de Contas da União, mas a todos os tribunais de contas, as atribuições destes órgãos importantíssimos, idealizados como forma de manter a moralidade administrativa, com mais absoluto controle de legalidade sobre os atos praticados pelos gestores públicos, as atribuições estão no artigo 71 da Constituição Federal. O artigo 71 traz um largo espectro de atribuições que pertencem ao Tribunal de Contas da União e que, pelo princípio do paralelismo, também se aplicam aos demais tribunais de contas dos estados em seu maior número e municipais em número bem menor. Professor, não acabaram esses tribunais de contas municipais? Resposta. Eles já existiram em número muito maior do que existe nos dias de hoje. Eu dizia anteriormente, os tribunais de contas dos municípios, eles ainda existem alguns para regular, para fiscalizar, para julgar as contas de alguns municípios que estão sob sua jurisdição. Existe o Tribunal de Contas do município, como, por exemplo, é o caso que nós visualizamos no município de São Paulo, que cuida, obviamente, das questões administrativas municipais do município de São Paulo. Mas, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, os tribunais municipais eram em grande número e dividiam com os tribunais de contas dos estados as responsabilidades pelas auditorias públicas. Hoje em dia, os tribunais de contas dos estados estão absorvendo aquelas responsabilidades que pertenciam aos tribunais de contas municipais. Isso significa dizer que o Tribunal de Contas do Estado não só tem a responsabilidade de fiscalizar, de auditar, de controlar, de emitir pareceres prévios, de julgar contas dos órgãos e entidades que integram a administração pública estadual, como também de toda a administração pública municipal, dos mais diferentes municípios que integram a sua região geográfica. Imaginaram o problema? Imaginaram quanto trabalho tem um Tribunal de Contas do Estado? Mas o TCU, o Tribunal de Contas da União, não fica atrás, não. Conforme nós dizíamos, o Tribunal de Contas da União tem jurisdição em todo o território nacional. E onde houver aplicação de verba pública federal, lá estará o Tribunal de Contas da União para fiscalizar a boa aplicação desses recursos. Não é tarefa fácil. Tampouco podemos aqui afirmar que tudo o que é gasto, que tudo o que é feito, todos os contratos que são celebrados, não sempre estarão sob a égide, sob o controle, sobre a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Mesmo aqueles que são realizados no âmbito da administração pública federal, que está mais próximo, inclusive sob o ponto de vista logístico. A maioria desses contratos, a maioria desses atos, eles são fiscalizados, auditados, toda vez que há algum tipo de desembolso financeiro mais importante, atos que sejam mais complexos ou, principalmente, representações e denúncias que no Tribunal de Contas acabam sofrendo tramitação através de processos especiais. Tribunal de Contas da União é composto em sua forma de colegiado máximo por nove ministros. nove ministros, sendo dos quais três indicados pela Presidente da República ou pelo Presidente da República. E os demais seis ministros, correspondentes, portanto, a dois terços do total de componentes, são indicados pelo Congresso Nacional. Seja de um lado, seja de outro, todos os ministros são sabatinados e seus nomes precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional para que possam tomar posse e exercer as atribuições inerentes aos seus cargos. Existem exigências de natureza subjetiva e objetiva no exercício das atribuições inerentes ao cargo de ministro do Tribunal de Contas. Vale também para os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados. Um requisito objetivo é que tenha, no mínimo, 35 anos. Estabelece-se esta ordem cronológica de idade como uma espécie de parâmetro para que se possa aferir o mínimo de experiência deste profissional para que possa ele vir a se responsabilizar por atos públicos, atos de controle, situações em que vai se aferir à regularidade das contas públicas. Mas há critérios subjetivos ou nem tão subjetivos assim. Cidadão de reputação ilibada, conduta idônea. Bom, a gente sabe que existem algumas variáveis para que se tenha alguém qualificado como idôneo, conduta ilibada. É preciso avaliar a ficha pregressa dessa pessoa. Mas, seja como for, aqui vale a máxima da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de decisão condenatória. Esta é a máxima da presunção de inocência prevista na Constituição Federal. E se assim está estabelecido na nossa lei maior, ninguém que foi condenado em primeiro grau ou que ainda penda de recurso à sua situação para que haja uma definição em relação a uma eventual condenação que porventura ele tenha, pode ser alijado num primeiro momento da disputa ou da pretensão a algum cargo no Tribunal de Contas. Mas são requisitos objetivos e subjetivos. Há um notório saber jurídico. Vejam que a Constituição Federal não está falando e nunca esteve a falar ou a exigir que o postulante ao cargo de ministro, de auditor, de conselheiro nos Tribunais de Contas dos Estados tivesse que ter formação em Direito. Eu estou aqui salientando isso por uma única razão. Os concursos públicos, exames para provas da OAB, situações em que os alunos, os estudantes, volta e meia, estão lidando com questões para tentar algum tipo de promoção ou ingressarem mesmo no serviço público, são estados, são perguntados. Ora, já que se exige o notório saber jurídico, está-se exigindo também a formação em curso de Ciências Jurídicas e Sociais? A resposta é não. Nós temos e podemos ter ministros que são formados em Direito, formados em Economia, formados em Administração e até em outras áreas que exigem uma formação profissional. Vamos ver as perguntas que nos reservam na aula de hoje. O ordenador de despesa deve estar representado obrigatoriamente por advogado no processo de tomada de contas. O ordenador de despesa é aquele que assume responsabilidades relacionadas aos gastos públicos. Ele é quem, em última análise, autoriza ou não um determinado gasto. Logo, é para lá de razoável que possamos admitir que ele é um dos alvos das tomadas de contas. Aliás, tomadas de contas essas que podem ser de natureza ordinária, inspeções ordinárias ou tomadas de contas especiais que aí sejam um pouco mais de preocupação conforme nós veremos adiante. mas respondendo objetivamente esta pergunta, não há necessidade deste ordenador de despesas, este que está sendo submetido a um processo de aferição das suas contas públicas perante o Tribunal de Contas, estar representado por advogado. Ele pode elaborar a sua defesa, ele pode elaborar as informações que ele deve prestar ao Tribunal de Contas, ao órgão técnico do Tribunal de Contas, independentemente de estar assistido por advogado ou não. É a súmula vinculante número 5. Já fizemos referência a ela quando estudamos os processos administrativos disciplinares. Você deve estar lembrado, súmula vinculante número 5 do Supremo, dizendo que a defesa técnica, ela dispensa a representação por advogado, por profissional, portanto, devidamente capacitado para o exercício desse mistério. A questão relacionada às auditorias dos Tribunais de Contas. É muito importante que nós aqui possamos delimitar algumas situações que volta e meia trazem confusões, não só para aqueles que são os administrados, que são aqueles que têm interesse nos deslindes daquilo que se afere em termos de coisa pública, patrimônio público erário, mas especialmente para aqueles que são submetidos ao Tribunal de Contas e precisam prestar justificativas para os seus atos e para as suas condutas. Há as inspeções ordinárias que são regulares e que têm por propósito justamente aferir se os atos praticados por este ordenador de despesa, por este responsável por contas, se estão de acordo efetivamente com os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, se esses gastos estão obedecendo os critérios e exigências constitucionais, como por exemplo, um mínimo em educação, um mínimo em saúde, verificar inclusive se esses gastos públicos estão sendo devidamente demonstrados através da contraprestação, inclusive sob o ponto de vista documental. Enfim, esta inspeção ordinária é fruto de uma atividade normal feita pelos tribunais de contas. em razão destas inspeções ordinárias, destas tomadas de contas ordinárias, muitas vezes o ordenador de despesa, aquele agente administrativo responsável por aquele gasto público, ele recebe uma espécie de notificação por parte do Tribunal de Contas da União, notificação essa que se denomina audiência, justamente para que ele possa prestar esclarecimentos a respeito dos gastos, de alguns atos administrativos que ele tenha praticado. Tem que ter um cuidado danado, porque toda vez que a gente ouve falar em audiência, a gente se lembra do processo civil, da audiência que ocorre no âmbito dos mais diferentes processos, inclusive no processo penal, em que partes são ouvidas, testemunhas são ouvidas. Aqui no Tribunal de Contas, nada disso, gente. A audiência é no sentido de ouvir o ordenador de despesas. Portanto, se você conhecer alguma pessoa que tenha recebido uma audiência relativa a contas públicas que estão sendo inspecionadas pelo TCU, tranquilize essa pessoa, porque senão ela vai correndo para o órgão do TCU para saber onde é que ela vai ter que falar. Não, a audiência nesse caso é para prestar esclarecimentos e evidentemente juntar documentações que venham a instruir aquelas informações que estão sendo solicitadas pelo órgão auditor. Todavia, é possível que se verifique de antemão a existência de débitos. Débitos significam valores que são gastos ou que foram gastos sem a devida contraprestação. Ou ainda, valores que estão sendo gastos ou que foram gastos em situação tanto difíceis de serem aceitas da maneira como está sendo prestadas as contas. É o caso de eventuais desconfianças quanto a superfaturamentos valores que estão sendo pagos sem a devida contraprestação. Tudo isso leva a um débito e toda vez que se tem um débito o tribunal de contas pode instaurar aquilo que nós chamamos de tomada de contas especial também simbolizado pela sigla TCE. na tomada de contas especial ele o auditor através especialmente da equipe técnica dos agentes que trabalham no tribunal de contas cita o ordenador de despesas para justificar o pagamento daquelas quantias justificar a prática daqueles atos justificar a sua conduta que está na ótica dos auditores técnicos gerando um débito gerando um prejuízo gerando um desfalque para a administração pública. E no caso de haver esta citação o sujeito que está sendo o auditado que está sendo citado ele pode recolher o débito espontaneamente ele pode fazer o enfrentamento daquelas dúvidas que estão sendo suscitadas e que estão sendo conduzidas para a formação de algo que na ótica do tribunal de contas é prejuízo é um débito propriamente dito. Nesse sentido ele pode em nome da ampla defesa e do contraditório tentar de todas as formas desde que juridicamente admissíveis demonstrar para o órgão técnico e também para todas as demais autoridades no âmbito do tribunal de contas da união que na verdade aqueles gastos têm procedência que não há que se falar em superfaturamento e para isso ele vai justificar todos esses atos a partir de documentos devidamente concebidos e hábeis a tal justificativa digo isso porque também não raras vezes as pessoas que estão sendo auditadas que estão respondendo ao tribunal de contas através de uma tomada de contas especial protestam pela realização de uma audiência onde serão chamadas testemunhas isso no âmbito dos processos havidos no tribunal de contas não existe o que existe no tribunal de contas é se reduzir a termo o que é redução a termo reduzir a termo é tomar por escrito o depoimento dessas pessoas e isso fica sob responsabilidade daquele que tem o dever de produzir a prova a seu favor aqui uma questão que é fundamental para que surjam todos os esclarecimentos a fim de que o agente público o administrador público e autoridade pública não sofra uma eventual desconfiança descabida todos os gastos públicos que porventura sejam feitos sejam eles originários de despesas correntes sejam aqueles procedentes de convênios celebrados por órgãos com outras entidades é fundamental é indispensável que o administrador público ele tenha as notas comprobatórias de que esses recursos foram repassados de que houve efetivamente este gasto e que um serviço que o ato que aquele contrato que aquele convênio efetivamente foram realizados a grande maioria dos problemas que hoje se tem no tribunal de contas seja no tribunal de contas da união seja no tribunal de contas dos estados ou mesmo dos municípios é a falta de informação é dever dos tribunais de contas auditar todos os itens que interessam a regularidade dos atos dos contratos e dos gastos públicos e também é um direito daquele que está respondendo a uma tomada de contas informar da maneira mais expansiva possível todos os gastos que teve devidamente comprovados com isso estará se evitando muitas vezes débitos inscritos em nome de administradores públicos que estão sendo julgados digamos assim de maneira a não tratar bem o erário de não tratar bem os recursos públicos quando na verdade muitas vezes o que houve foi um mero desleixo foi um mero uma mera negligência em relação aos documentos todos que atestam a regularidade das contas eu respondia que não há necessidade de se fazer representar por advogado em virtude da súmula vinculante número 5 editada pelo Supremo Tribunal Federal evidentemente que aquele que se quiser que se quiser fazer representar por advogado por uma defesa técnica devidamente profissionalizada também poderá fazê-lo mediante uma procuração com outorga de poderes para tanto esta é uma situação que muitas vezes se vê com alguma reincidência no tribunal de contas mas o importante é que se saiba que aquele que está sendo objeto de uma apuração de uma tomada de contas não é exclusivamente a pessoa do ordenador de despesas mas acima de tudo são os seus atos os seus contratos as suas condutas enquanto responsáveis por dinheiro público há evidentemente como em todo processo administrativo as possibilidades decorrentes do julgamento a ser procedido pelo órgão competente o órgão técnico dos tribunais de contas eles não têm competência para julgar não têm competência para dizer efetivamente se as contas de um determinado administrador elas estão de acordo ou se elas não estão de acordo eles fazem um trabalho técnico um trabalho minucioso muitas vezes de suma importância para que bem possa se compreender os gastos públicos dos mais variados entes e das mais variadas pessoas ordenadores de despesas agora a decisão a decisão no sentido de se julgar favorável ou desfavorável as contas de um determinado administrador ou mesmo emitir decisões antes mesmo de se avaliar o mérito de um julgamento de contas isso é prerrogativa dos juízes os ministros assim como os conselheiros dos tribunais de contas dos estados são juízes são magistrados cuja jurisdição ela se dá no âmbito administrativo como magistrados que são são regidos pela lei orgânica da magistratura eles possuem as mesmas prerrogativas do que os magistrados que atuam na esfera judicial como por exemplo a vitaliciedade sim auditores substitutos de conselheiros conselheiros no âmbito dos tribunais de contas dos estados ministros no âmbito do tribunal de contas da união são vitalícios eles só poderão perder o cargo que titulo mediante sentença judicial condenatória transitada em julgado aquelas prerrogativas que nós avaliamos e aferimos em relação à magistratura também são aplicadas aos magistrados dos tribunais de contas professor mas que história é essa de falarmos em jurisdição administrativa afinal de contas no Brasil a jurisdição ela não é una não compete apenas e tão somente ao poder judiciário dizer o direito em caráter definitivo a resposta é no sentido de que a jurisdição administrativa sim que não guarda o mesmo propósito e a mesma relação da jurisdição judicial mas vamos ver como estão as dúvidas daqueles que nos acompanham a decisão que desaprova as contas de um administrador implica no comprometimento deste agente para os fins da lei da ficha limpa esta é uma das situações mais complexas hoje no que diz respeito às decisões a vidas no âmbito do tribunal de contas seja no âmbito do tribunal de contas da união quanto no tribunal de contas dos estados ou mesmo dos municípios onde ainda existirem a questão da repercussão das decisões a vidas no âmbito dos julgamentos de contas especialmente em relação à lei da ficha limpa a lei da ficha limpa é a lei complementar 135 do ano de 2010 e que modificou a lei de inelegibilidades que é a lei complementar número 64 permitindo que determinadas decisões procedidas no âmbito de órgão colegiado possam implicar na impossibilidade de se preencher condições à elegibilidade de candidatos vejam o que eu estou falando decisões a vidas em órgãos colegiados não necessariamente um tribunal não necessariamente um tribunal superior órgãos colegiados eu dizia da jurisdição administrativa exercida pelo tribunal de contas ele exerce sim o poder de dizer o direito no âmbito de suas atribuições no âmbito de suas competências e é tão importante o exercício dessas atribuições jurisdicionais administrativas do tribunal de contas que é possível que a decisão à vida no âmbito de seu órgão colegiado impossibilite alguém a se candidatar às eleições entretanto não é algo automático as pessoas muitas vezes se assustam se assustam mas eu sofri ali uma condenação no âmbito do tribunal de contas eu sou candidato ano que vem a um determinado cargo eletivo não vou poder cumprir os requisitos à elegibilidade ficarei inelegível não é bem assim é preciso que esta condenação à vida no âmbito do tribunal de contas ela se revista das características inerentes aos atos de improbidade administrativa isso significa dizer o seguinte alguém que eventualmente tenha as suas contas desaprovadas não necessariamente não necessariamente se tornará inelegível porque pode ser que ele tenha desrespeitado alguns dos princípios da administração pública que como vocês sabem constituem o tipo do artigo 11 da lei de improbidade administrativa sem ter causado nenhum tipo de prejuízo ao erário sem ter se locupletado ilicitamente mas houve apenas uma deficiência técnica nesse sentido se as contas forem julgadas irregulares ou mesmo regulares com algumas ressalvas que é uma outra forma de julgamento havido no tribunal de contas não necessariamente aquele ordenador de despesa aquele administrador público se tornará inelegível aliás já há algum tempo o tribunal de contas os tribunais de contas enviam para a justiça eleitoral informações relativas a administradores públicos que tiveram contas desaprovadas contas que não foram devidamente explicadas no âmbito do tribunal e que podem estar sugerindo não só a má aplicação dos recursos públicos mas até mesmo tipos relacionados a improbidade administrativa ou tipos de natureza penal e com base nessas informações o tribunal eleitoral seja o tribunal superior eleitoral ou os tribunais regionais eleitorais elencam digamos assim uma lista lista daqueles que em virtude da condenação no tribunal de contas se tornam inelegíveis vejam a importância portanto do tribunal de contas falávamos da questão da jurisdição quando se tem muitas vezes o impacto mas peraí o tribunal de contas é um órgão de controle externo da administração pública órgão auxiliar do poder legislativo ele não exerce jurisdição não exerce a jurisdição do poder judiciário mas exerce sim uma jurisdição administrativa aliás já que falei da jurisdição una que é aquela que está preconizada na nossa constituição lá no inciso 35 do artigo 5º que dispõe mais ou menos o seguinte a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito a ideia que se tem é que aquelas decisões em caráter definitivo só podem efetivamente serem pronunciadas pelo poder judiciário nós não temos no Brasil um outro órgão judicional com competência para dizer o direito em caráter definitivo as decisões do tribunal de contas assim como as decisões advindas de outros processos administrativos que tenham transcorrido esses processos no âmbito da administração pública poderão sim vir a ser questionadas no ambiente do poder judiciário mas não há que se dizer que não é importante a decisão pronunciada pelos tribunais de contas nos dias de hoje os tribunais de contas emitem decisões inclusive de natureza acautelatória podem inclusive determinar eventualmente o afastamento de servidores públicos em homenagem a uma maior investigação em homenagem a produção da prova a proteção da prova enfim são muitos os atos hoje realizados pelos tribunais de contas que se assemelham muito aos atos realizados pela atividade jurisdicional aquela que é exercida efetivamente pelo poder judiciário eu dizia que todo este processo que não é um processo simples é um processo que muitas vezes leva meses de trabalho leva muitos atos praticados pelos mais diferentes auditores confrontação de documentos inúmeros e diversos isso tudo chega a um fim e chega depois de passar normalmente pelas mãos do procurador junto ao tribunal de contas o chamado ministério público de contas que vai evidentemente opinar em relação aquilo tudo que foi aferido pelos auditores aliás o ministério público de contas que não se confunde com o ministério público federal o ministério público estadual ele é digamos assim uma especialidade destes que são o gênero mas não se confundem com procuradoria da república com os ministérios públicos estaduais o ministério público o ministério público de contas tem legitimidade para atuar nestes processos requerer providências peticionar em favor de maiores esclarecimentos e no momento em que esta inspeção ou que esta tomada de contas especial chega ao seu conhecimento ele vai emitir um parecer e este parecer pode ser no sentido de se aprovar as contas daquele administrador público aprovar estas contas com ressalvas ou desaprová-las estas são as três decisões tecnicamente possíveis aprovar as contas aprovar com ressalvas e desaprová-las as duas primeiras são de melhor e mais fácil compreensão porque as contas aprovadas são contas que foram julgadas lícitas legais que contemplaram digamos assim a legislação de uma forma geral relacionada ao controle e ao gasto público legitimidade dos atos contratos administrativos tendo obedecido todas as disposições legais seja no que diz respeito a licitações que o precederam seja em relação aos contratos que foram firmados a posterior a aprovação com ressalvas ela continua sendo um indicativo de que aquelas contas elas estão ok que aquele ordenador ele efetivamente agiu em favor do interesse público tentando preservar as questões relativas ao erário aos gastos de uma forma geral mas é preciso destacar que houve algumas incoerências algumas irregularidades e nesse sentido o tribunal de contas manifesta-se muitas vezes através de recomendações ora recomendações eu diria que que é uma maneira muito educada de se dizer olha você agiu errado e a partir de agora você tem que agir desta maneira ou em linhas outras desta vez passa mas no próximo ano se isso se repetir nós teremos que desaprovar as suas contas mas ainda é digamos assim de todas as possibilidades de punição a pena mais benigna por quê? porque normalmente contas aprovadas com ressalvas elas não sejam mais do que uma multa não implicam necessariamente numa glosa de valores que é justamente a restituição ao erário do prejuízo causado mas o administrador público o ordenador de despesas que lamentavelmente tiver o dissabor de enfrentar contas reprovadas rejeitadas ele terá problemas no âmbito administrativo porque além dele ser constituído como um devedor da fazenda pública passível inclusive de uma execução de natureza fiscal muito provavelmente ele terá reflexos nas demais instâncias de responsabilização porque nesse caso a decisão advinda do tribunal de contas ela será encaminhada aos órgãos competentes para que se possa aferir eventuais responsabilidades relacionadas a improbidade administrativa e também ser caracterizado um ilícito de natureza penal vejam aquilo que eu dizia no início da aula as infrações eventualmente constatadas e julgadas pelos tribunais de contas podem redundar em situações que vão para além de um simples débito que vão para além da necessidade de restituir aos cofres públicos valores que foram gastos indevidamente mas daí sim poderão comprometer decisivamente aquele administrador público em relação aos seus mais diferentes planos se ele pretende ser candidato poderá sofrer algumas complicações em relação à lei da ficha limpa ele poderá sofrer uma sanção relacionada a uma ação de improbidade que como nós já vimos são sanções extremamente duras a perda da função pública a suspensão dos direitos políticos multas dentre outras que lá estão estabelecidas na lei 8429 de 1992 vamos ver se temos mais alguma dúvida para a solução na aula de hoje existem medidas cautelares nos tribunais de contas existem e muitas pessoas não sabiam que existiam porque a importância das ações e das condutas dos tribunais de contas ganharam extremo relevo nos últimos 15 20 anos muitos administradores muitos interessados às vezes postulavam uma medida antecipatória em relação a determinadas situações perante o tribunal de contas mas poucas vezes se obtinha junto a corte de contas essa decisão cautelar então pode sim existir uma medida antecipatória proveniente de uma ação cautelar no âmbito do tribunal de contas e a exemplo do processo civil e a exemplo de outras medidas que fundamentam os demais processos especialmente aqueles de natureza jurisdicional essa cautelar ela exigirá uma futura proposição que eventualmente se tornará uma tomada de contas especial aliás essa cautelar ela vem ao encontro daquilo que antes comentávamos da suspensão por exemplo de um processo licitatório há dúvidas a respeito da regularidade daquele procedimento há dúvidas em relação a adoção da modalidade licitatória que a lei assim disciplina que seja utilizada há dúvidas quanto a questão da competitividade pois bem estou falando apenas e tão somente da licitação e em falando apenas e tão somente da licitação podem surgir uma série de dúvidas que poderão exigir do tribunal de contas a partir de uma ação cautelar um pronunciamento cautelar liminar também presentes claro aqueles mesmos princípios que se estuda no processo civil como são os casos do Perículo Imora e também do Fumos Boni Iores vejam que existem muitas identidades entre o processo de tomada de contas esse processo que tramita nos tribunais de contas seja da união dos estados ou mesmo dos municípios com o processo civil isso nem sempre se observou com a clara evidência que hoje nós conseguimos observar a questão por exemplo da obediência a prazos para respostas para produção de provas para oferecer respostas de uma maneira mais contundente a eventuais tomadas de contas especiais que geraram citações em relação aos ordenadores de despesa ela tem lá os seus prazos estabelecidos pelo regimento interno do tribunal de contas e estes prazos eles contam-se mais ou menos como contam-se os prazos processuais no código de processo civil se desconsidera o primeiro dia e se conta o último mas muito cuidado porque o fato de nós nos valermos muito da identidade do código de processo civil em relação ao regimento interno processual do tribunal de contas pode nos levar a um engano extremamente prejudicial porque diferentemente do código de processo civil começa a contar o prazo no tribunal de contas a partir do momento em que aquele que está sendo inspecionado aquele ordenador de despesa de despesa que está recebendo a citação ou uma notificação de audiência ele recebe aquele ato do tribunal diferente do que acontece lá no código de processo civil quando nós temos a seguinte situação só começa a contar o prazo a partir da juntada do mandado ou do AR no processo o que muitas vezes leva tempo entre o momento em que a pessoa foi citada e o momento em que este documento de citação é juntado nos autos as pessoas às vezes podem pensar o seguinte mas então os prazos no tribunal de contas são muito mais céleres começam a contar a partir do momento em que o sujeito é citado a partir do momento em que o sujeito é intimado não não é bem assim não é que sejam mais céleres não é que no tribunal de contas os processos relacionados às inspeções de contas as tomadas de contas especiais é possível em virtude daquela formalidade restrita em virtude daquilo que se busca muito nos processos administrativos que é a verdade material é possível que aquele ordenador ele possa requerer perante o relator perante o ministro perante o conselheiro uma dilação do seu prazo para apresentar as suas razões de defesa e isso ao ser deliberado por esse relator poderá conduzir a um prazo de mais 30 dias de mais 20 dias dependendo obviamente do que dispõe o regimento interno mas esse prazo a mais ele inicia imediatamente após o último dia findo do primeiro prazo mas já que eu estou falando em prazos que é sempre uma matéria um pouco delicada tem uma outra peculiaridade nos processos relacionados ao a tomada de contas e aos tribunais de contas que é a questão exatamente de quando se tem mais de um citado mais de um intimado para responder ao mesmo processo no processo civil vocês sabem que o prazo só começa a contar a partir da juntada do último mandado nos autos então se eu tenho cinco réus cinco pessoas que estão sendo citadas o prazo para todos só começa a contar a partir da juntada do último mandado de citação do último AR nos autos do processo aqui no tribunal de contas não aqui no tribunal de contas os prazos são individuais então se eu estou sendo citado para apresentar defesa num processo de tomadas de contas e ao meu lado existem outras cinco seis dez autoridades públicas é preciso que eu saiba que eu tenho que exercer esse meu direito de apresentar defesa a partir do momento em que eu fui citado e não contar de maneira equivocada que o meu prazo só se iniciará a partir da citação do último que foi efetivamente o nominado para responder aquela tomada de contas muito cuidado existem semelhanças semelhanças muito importantes mas existem diferenças diferenças muito significativas também com isso nós estamos encerrando a nossa semana de estudos relacionados ao direito administrativo onde tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre alguns eventos relacionados a processos administrativos contenciosos administrativos o direito administrativo sancionador espero que tenha sido proveitoso o estudo para todos e numa próxima oportunidade desejo revê-los tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br tf.jus.br 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 Legenda por Sônia Ruberti